Uma corrida de rua bem complicada, como é sempre nas corridas, a gente estava super bem nos treinos, ficou em segundo, terceiro, a classificação foi super mal por uma doença de tempo, largando lá atrás chovendo ainda, muito safety car, então acabamos chegando na posição que largamos e é uma pena, porque a gente está querendo construir bastante pontos para o campeonato e essa corrida que a gente podia ter feito alguns pontos não fez, na última corrida eu não terminei, o Ricardo não terminou essa. Então é uma pena, mas a gente tem certeza que Brasília vai ser muito melhor e o importante é estar andando na frente nos treinos, mostrando que a gente tem potencial, não é que a gente chegou em 16º porque a gente largou ali e aí a nossa posição, foi uma pena, mas é isso aí, tem bala para frente, não pode desistir.